Dia de baile, ela tá no clima se arrumar E chama as amiga com certeza Tem que ser solteira e no final da noite rola a pitaria Lucca de whisky, lucca de tequila Se solta no grave, se empolga na batida Lucca de whisky, lucca de tequila Se solta no grave, se empolga na batida Lucca de whisky, lucca de tequila Se solta no grave, se empolga na batida Lucca de whisky, lucca de tequila Se solta no grave, se empolga na batida Lucca de whisky, lucca de tequila Se solta no grave, se empolga na batida Dia de baile, ela tá no clima se arrumar E chama as amiga com certeza Tem que ser solteira e no final da noite rola a pitaria Lucca de whisky, lucca de tequila Se solta no grave, se empolga na batida Lucca de whisky, lucca de tequila Se solta no grave, se empolga na batida Lucca de whisky, lucca de tequila Se solta no grave, se empolga na batida Dia de baile, ela tá no clima se arrumar E chama as amiga com certeza Tem que ser solteira e no final da noite rola a pitaria Lucca de whisky, louca de tequila Se solta no grave, se empolga na batida Louca de uísque, louca de tequila Se solta no grave, se empolga na batida Dia de baile, ela tá no clima se arrumar E chama as amiga com certeza Tem que ser solteira e no final da noite rola a pitaria Louca de uísque, louca de tequila Se solta no grave, se empolga na batida Louca de uísque, louca de tequila Se solta no grave, se empolga na batida Louca de uísque, louca de tequila Se solta no grave, se empolga na batida Batida Sobe, bunda, desce Bunda, sobe, bunda, desce Baile do trem, bala, feste A menina enloquece Bunda sobe, bunda, desce Bunda sobe, bunda, desce